Os secretários da Fazenda e de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado concederam coletiva para avaliar os primeiros meses de governo e ações futuras com o objetivo de equilibrar as finanças estaduais. Entre outros temas, Leane Lemos destacou a mudança no plano de carreira do funcionalismo para conter o crescimento da folha. De acordo com a secretária, são 350 mil vínculos entre servidores ativos, inativos e pensionistas. A gente já está num processo de pensando essas estruturas e fazendo cálculos de impacto sobre os principais benefícios, o que tem uma participação maior dentro da folha do Estado e ainda não há um processo de decisão final sobre quais são as medidas levadas. Isso vai ser validado pelo governador, mas a gente está já fazendo, já olhando aquilo que pode ser trabalhado dentro das carreiras. Já Marco Aurélio Cardoso falou sobre a necessidade de desburocratização das estruturas como estratégia para gerar crescimento econômico, a venda das estatais de energia e o regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal é uma metodologia que vai ter que conversar com todas as medidas que a gente for oferecer. Eu acredito que ali para o início do segundo semestre, até quando a gente tiver encerrado essa primeira parte do processo legislativo, acredito que a gente já esteja com todos os números fechados e eventualmente poderemos caminhar para uma efetiva assinatura. A adesão ao regime permite o não pagamento da dívida com a União por três anos, com possibilidade de prorrogação por mais três. Caso o plano seja efetivado, a previsão é de manter em seis anos cerca de 15 bilhões de reais no Caixa do Estado. O superintendente do Grêmio e ídolo da torcida tricolor, Antônio Carlos Verardi, faleceu na madrugada desta quarta-feira, aos 84 anos. Seu Verardi, como era conhecido, trabalhava no clube desde 1966. Por meio das redes sociais, a direção do Grêmio, jogadores, ex-atletas e torcedores lamentaram a morte do dirigente.